O bom desempenho nas pistas de corrida é essencial e para que isso aconteça, todos os sistemas de um carro ou de uma moto precisam estar bem regulados, incluindo os freios, que contribuem com a performance naturalmente, mas são fundamentais para a segurança. E como todos sabemos, a preocupação com uma frenagem eficiente não é exclusividade dos modelos de competição. Afinal, na rotina diária em ruas e estradas, seja de carro ou de moto, parar é tão importante quanto acelerar. Por isso mesmo, não podemos vacilar com a manutenção preventiva do sistema de freios. Acumula muito resíduo, muita sujeira no próprio disco de freio, na própria pastilha. No flutuante da pastilha, onde a gente encontrou todo o sistema travado, foi toda feita uma manutenção e uma limpeza. Mas se você está pensando que somente a troca das pastilhas no momento correto é o suficiente, saiba que é preciso mais. Durante a manutenção do sistema, ao fazer a troca das peças, é imprescindível que seja feita a limpeza de todos os itens. Para isso, a utilização de um produto adequado é muito importante, para que todas as impurezas que comprometem a eficiência da frenagem sejam realmente retiradas. Ele é uma solução concentrada, onde possui componentes químicos que auxiliam na remoção de gorduras, graxas, fluidos contaminados. Esses fluidos, essas gorduras, graxas, elas se depositam na superfície e formam uma película oleosa. Essa película, na hora que o material vai fazer a frenagem, na hora que você precisa dela no momento de frenagem, pode acabar perdendo eficiência e até um pouco de fricção. Vale lembrar que a higiene no sistema não pode ser feita de qualquer maneira, pois caso ao contrário, ao invés de ajudar, ela pode acabar prejudicando os componentes do freio. Então, para não errar na medida, não deixe de procurar ajuda numa oficina de confiança. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho